Olá, seja bem-vindo. Quinta-feira, dia 4 de março. Agora são 9 horas da manhã e está no ar o Bom Dia, Jacareí. A gente começa trazendo a você os números da pandemia aqui na cidade. Segundo a última atualização, divulgada pela Secretaria Municipal de Saúde, foram registrados, até o momento, 12.226 casos de Covid-19. Desse total, 11.765 pessoas já se recuperaram. Ainda aguardam o resultado do exame, 4.237 pessoas e o número de óbitos, infelizmente, subiu para 290. Em relação ao tratamento hospitalar, os números continuam subindo. Dos casos confirmados, são 33 internações, sendo 14 em UTI e dos casos suspeitos, são 33 pessoas internadas e 5 estão na UTI. Sobre a vacinação, até agora, Jacareí recebeu 18.062 doses, tomaram a primeira 9.622 pessoas e a segunda 3.740 pessoas. Esse número representa 4,09% da população. E olha só que notícia boa. Hoje começa a imunização de idosos com 81 anos residentes aqui na cidade. Esses idosos poderão tomar a primeira dose da vacina hoje e amanhã em três locais diferentes, como você vê aí na tela. No Educa Mais Jacareí, na UBS Central e também no Ciesp. Isso das 8 da manhã, então já começou, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, é preciso levar um documento original com foto e também um comprovante de residência. Lembrando que a gente traz esses números atualizados todos os dias para você aqui no Bom Dia e você também acompanha nos canais de comunicação da Prefeitura. Hoje estamos recebendo aqui no nosso estúdio o vereador do PL, Dud, seja bem-vindo, primeira vez aqui com a gente. Bom dia. Bom dia, Leilane. Um prazer aqui estar com vocês e junto com os telespectadores da TV Câmara. Dud, assumiu a vereança agora, no comecinho desse ano de 2021. Para as pessoas que estão em casa e ainda não te conhecem, queria que você me contasse um pouquinho da sua trajetória que faz parte da educação, do esporte, de pessoas com deficiência. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui na Câmara Municipal. Eu sou jacareense, tenho 48 anos, sou casado, tenho Dudu e Mariana, casado com Francine. Sou de 72, morei por muito tempo ali na região do Jardim Mesquita, no Avareí. Sou de escola pública, estudei no Verdinho até o oitavo ano, depois fui para o Sene. Depois, no final do ensino médio, fui fazer o técnico no Instituto de Tecnologia de Jacareí, no ITJ. Já entrando ali, na fase da adolescência, iniciei no esporte, através do basquetebol. Então, fui jogar basquetebol no treino no clube e lá passei toda a minha formação, dos 11 anos até a fase adulta. Então, vivendo esse meio do esporte aí desde a adolescência. A partir dali, fui fazer a faculdade de educação física, na faculdade do Clube Náutico Mogiano e continuei jogando basquete. Participei das equipes da cidade, a gente foi vice-campeão paulista, treinando no clube, enfim. E aí, fazendo faculdade, me formei em educação física e dali para cá sempre atuando aí nessa área. Como eu atuei muito na área de educação também, eu resolvi me aprimorar e fui fazer pedagogia. Então, também sou formado em pedagogia, um amante do esporte e da educação também. Que legal. A gente vai dar só uma pausinha para chamar a matéria. A gente vai usando o problema técnico aqui no áudio e daqui a pouco a gente volta. Por enquanto, você vai conferir uma questão dos moradores lá do bairro Vila Ita, que estão sofrendo com enchentes causados pelas chuvas fortes. A região está em processo de regularização fundiária, mas as obras ainda não começaram. Moradores do bairro Vila Ita, localizado na região oeste de Jacareí, estão sofrendo com as chuvas. Isso porque as casas foram construídas em uma região abaixo do nível adequado, não tem drenagem suficiente e estão muito próximas de um córrego. Fatores que ocasionam enchentes recorrentes. Desde quando foi feita a obra do valetão que trouxe águas fluviais de outros bairros para cá, esse valetão não composta essas águas e desde então está dando problema nos esgotos. Quando vem a chuva, por mais que ela seja fraca, volta todos os esgotos das casas. E quando ela vem forte, como não tem boca de lobo no bairro, não tem onde a água escoar, entra para dentro das casas. A casa da Lucimari tem três cômodos, onde moram sete pessoas. Além de perder móveis, roupas e alimentos, ela se preocupa com a saúde da família, visto que as enchentes trazem junto o esgoto. Essas águas que estão entrando dentro das casas são águas de fossa, águas de esgoto, com bastante doença. E a gente tem uma quantidade grande de crianças aqui, nem precisava pela gente, o risco da leptospirose, outras doenças. Então dificulta muito para a gente. A nossa situação aqui está de calamidade pública mesmo. Dona Nália é moradora do bairro há cinco anos e também está enfrentando a dificuldade de perder bens materiais consecutivamente. Quando a gente vê assim o tempo escurece e tudo, a gente já fica com a mão na cabeça sem saber o que fazer. Semana passada mesmo, semana retrasada, eu estava na cidade, minha menina, corre, minha mãe, porque a água está entrando em casa. É muito triste porque a gente consegue as coisas com dificuldade. Depois a gente vê a água vem assim para ir levando tudo assim, fica muito difícil. A realidade é praticamente a mesma em todas as residências. Rachaduras nas paredes, móveis e roupas levantadas. A prefeitura informa que o processo de regularização fundiária começou em 2020 e tem como objetivo levar infraestrutura ao bairro, como por exemplo, asfalto, água e saneamento. Segundo dados do Poder Executivo, são 190 lotes distribuídos em 30 mil metros quadrados que faziam parte de um projeto de loteamento não aprovado devido à falta de infraestrutura por parte do loteador. Ali na região do Vila Ita, a gente tem duas ações muito importantes. A primeira é a demarcação topográfica dos terrenos, que é o primeiro passo para a gente conseguir regularizar a área. Então, identificar as propriedades das pessoas, identificar os lotes, para que a gente possa dar sequência na titularidade das pessoas. E também a gente vai licitar, no começo desse ano, a gente terminou o projeto executivo da canalização do Correio do Tanquinho, que é onde a gente vai canalizar o Correio do Tanquinho para que a gente consiga mexer no nível da água para ter vazão a água das chuvas que sobrecarregam ali o Vila Ita. Desde o ano passado, a área está congelada, o que significa que novas construções ou ampliação em imóveis já existentes não podem ser realizadas até o fim do processo de regularização fundiária. Segundo o secretário de governo, por enquanto, o poder público não consegue resolver o problema das enchentes, mas a expectativa é que as obras no Correio do Tanquinho comecem ainda em 2021. Hoje a questão da enchente não tem muito o que ser feito, né? Só essa obra que é estrutural que vai resolver. Hoje a gente tem um problema de que a água não escoa. Então, é um loteamento irregular, não poderia ter sido feito nas condições que foram feitas. Então, o que hoje a prefeitura tem que fazer é levar a infraestrutura para que, num futuro próximo, isso não aconteça. A gente tem atuado tanto na área de saúde quanto na área de assistência no Vila Ita, mas a questão de enchente só se resolve com essas obras estruturais. A gente volta aqui a conversar com o vereador. Estava me contando da sua trajetória, né? De escola pública, no basquete, que teve uma, não, várias fases de ouro aqui na nossa cidade. Essa questão do seu envolvimento. Por que essa decisão de entrar para a vida pública é uma mudança muito significativa, mas talvez aplicar todo esse conhecimento que você teve, adquiriu durante a carreira agora em políticas públicas? A gente, chega um momento na nossa vida, eu participei de muitos projetos na área de educação, de esporte, de esporte para pessoas com deficiência, só que a nossa atuação fica limitada. Você consegue atingir de uma forma as pessoas. No entanto, quando você vem para a vida pública, quando você começa a pensar na possibilidade de pensar em políticas públicas e mudar isso para melhor, da forma como você pensa em conversa com a sociedade, eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que foi isso que me fascinou e que me trouxe para esse desafio. São dois meses aí, né? Entre esses dois meses, sessões ordinárias, audiências públicas importantíssimas, que foi a prestação de contas das metas fiscais, do último quadrimestre e também da saúde, que trouxe dados relevantes, importantíssimos. Como é que você tem sentido? Porque é um universo novo, é um universo que o vereador também precisa se permitir, admitir que eu ainda não entendo tudo, mas eu me proponho a entender. Como é que está esse processo de conhecer outras áreas, de entender novas realidades? Eu acredito que a gente está nessa vida para tentar buscar novos desafios. Eu também, hoje, eu trabalho com gestão, apesar de eu sou educador físico, pedagogo, mas eu trabalho há tempo já com gestão de qualidade de vida, com resultado, com planejamento, com busca de metas. E foi muito interessante participar dessas audiências que trouxe a realidade do que acontece realmente, aquilo que aparece para a sociedade, mas também tem até a questão de como fazer isso. E aí, quando você começa a pensar em receita, despesa, planejamento, isso realmente é um desafio, de trazer tudo isso para poder realmente mudar a vida das pessoas. E também mostrar para a população que o trabalho do vereador, às vezes, ele é mais no sentido de indicar, de prestar socorro por forma da lei, ao invés de fazer isso atuando mesmo, porque isso é responsabilidade do Poder Executivo. Realmente, quando a gente chega, a gente busca, acho que pode fazer lei à vontade, que eu quero fazer isso, vamos lá e faz. Não é bem assim, mas existem outras formas de contribuição, como fiscalizar as indicações ao prefeito. Então, por exemplo, tem um determinado local que está com problema de cortar, porque chega muito dessa demanda nesses momentos. O prefeito, o mato está alto. Então, quer dizer, o vereador tem essa contribuição, faz parte do processo, ir lá e indicar para o prefeito, sinalizar, escutar a população. O vereador vem de veredas, veredas que passeiam nos jardins e escuta a população. E levar isso para o prefeito para poder ajudá-lo a administrar a cidade. Perfeito. Bom, e a Prefeitura Municipal de Jacareí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, lançou o programa Capacita Já, voltado aos moradores aqui da nossa cidade. De imediato, são ofertadas 3.850 vagas para cursos profissionalizantes e, olha só coisa boa, gratuitos. Isso em parceria com o Sebrae, Senai, Senac e também o Senac. O objetivo é qualificar ainda mais os munícipes e prepará-los para o mercado de trabalho. O prazo e o início das inscrições variam de acordo com cada modalidade. As aulas estão previstas para começarem ainda neste mês de março. As oportunidades estão divididas em diversas áreas de capacitação. Entre elas estão beleza, gastronomia, empreendedorismo, modas e também vendas. Há também opções para pessoas jurídicas, microempreendedores e também pequenas empresas. A lista completa você confere no site jacarei.sp.gov.br barra capacita já. Jacareí, assim como todo o estado de São Paulo, voltou para a fase vermelha, né? Volta na próxima sexta-feira, que é a mais restritiva no plano São Paulo de flexibilização da economia. Quem nos traz mais informações é a repórter Isabela Corrêa. Isa, bom dia. O que pode funcionar ou não a partir do próximo sábado? Bom dia, Leilani. Bom dia a todos. Como você comentou, o governo de São Paulo passou todo o estado para a fase vermelha, ou seja, para a fase mais restritiva. Essa determinação aconteceu após o estado atingir o recorde de mortes e números de internação, que foi o maior número durante toda a pandemia. Na última terça-feira, o estado teve 468 mortes durante apenas 24 horas. No total, o estado já consegue atingir em torno de 60 mil mortes pela doença. A medida da fase vermelha começa na primeira hora de sábado, dia 6, e vai até dia 19 de março. O anúncio foi realizado na última quarta-feira pelo governador João Dória. Na fase vermelha, só é possível um funcionamento dos estabelecimentos essenciais, ou seja, setores da saúde, transporte e estabelecimentos como mercados, padarias, farmácias, além de escolas e atividades religiosas que foram adicionados nessa lista de essenciais. A gestão estadual também antecipou o horário de toque de restrição. Antes, a gente tinha esse horário das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã. Agora, a gente tem o horário das 8 horas da noite até as 5 horas da manhã em todo o estado. Só demonstrando alguns dados gerais, na última terça-feira também, o Brasil, infelizmente, atingiu o número de 1.726 mortes em apenas 24 horas, ou seja, 1.726 famílias passando por luto. A gente espera que essa nova restrição mude essa realidade. É com vocês aí no estúdio. Infelizmente, uma realidade muito triste. A cada dia que passa, o número de mortes por dia cresce. É praticamente um brasileiro morrendo em menos de um minuto todos os dias. A Câmara Municipal realizou audiência pública para a apresentação das metas fiscais referente aos quatro últimos meses de 2020. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal realizou audiência pública para a apresentação das metas fiscais do Poder Executivo relacionadas ao terceiro quadrimestre de 2020. A receita total obtida pela administração no período foi de R$ 1,07 bilhão, valor que correspondeu a 83,82% da meta estipulada para o ano. Já a receita corrente líquida foi de R$ 880,8 milhões. Entre as principais fontes de receita corrente estão o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, com R$ 218,8 milhões, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, com R$ 67,2 milhões, e o IPTU, com R$ 62,2 milhões. Tendo em vista que os gastos se ocorreram de uma forma inesperada, principalmente no setor da saúde. E vimos nesses números hoje apresentados que, mesmo com a situação diferenciada no ano 2020, conseguimos fechar o ano sem déficit e com todas as receitas e despesas equilibradas. Os gastos com saúde subiram, chegando a R$ 241,2 milhões e na educação foram investidos R$ 145,2 milhões. O presidente da comissão, vereador Edgar Sasaki, afirma que o impacto nesses números foi causado pela pandemia. Houve realmente um gasto excessivo, excessivo não, de ter que se gastar bastante com relação à saúde, em contrapartida à própria educação, que normalmente atinge 25% no caso, eu acho que pelo fato de não ter tido aula e tudo mais, isso fez com que realmente os números mostrassem a ser inferior no caso. Para equilibrar o orçamento, o município contou com repassos do governo federal destinados à saúde. O diretor de finanças da prefeitura explica que, apesar da pandemia, o município fechou com superávit de R$ 13,2 milhões, considerando que a receita arrecadada com recursos próprios foi superior à despesa líquida no período. As receitas, ela abaixou de um lado, que seriam os investimentos no município, mas ela teve um aumento significativo na aplicação com a Covid, que são recursos que o governo repassou para o município para atender à expectativa. Então, tivemos sim uma baixa arrecadação em alguns pontos, como infraestrutura, mas tivemos um retorno de dinheiro para a saúde para atender às necessidades do ano que foi atípico. Para mais informações sobre as metas fiscais, acesse os relatórios na área de transparência do site da Prefeitura, jacarei.sp.gov.br ou acompanhe a audiência completa no canal do YouTube da TV Câmara Jacarei. Vereador, não tem como a gente não tocar nesse assunto que é a questão da pandemia, a gente viu os números altíssimos de mortes registrados todos os dias, acabamos de ver também os impactos financeiros na apresentação das metas fiscais de 2020. Você como vereador, é um momento muito delicado porque a gente tem situações de necessidade tão importantes quanto, que é a questão da saúde e também a questão da sobrevivência da população, que é a questão do funcionamento. Como é que o senhor enxerga essa realidade? É um desafio, a gente sabe que é, mas a gente também precisa cuidar da saúde. Leilani, eu posso falar com toda propriedade porque eu vivi e estou vivendo dos dois lados. Em casa, eu tive coronavírus, fui para a UTI, fiquei seis dias internado, corri risco de vida, minha família inteira teve o coronavírus, inclusive falei em sessão de câmara, minha sogra está em cuidados em casa, nós estamos tratando, o sogro está morando lá, foi entubada, enfim, é muito complicado o que esse vírus está fazendo com a sociedade. Ele atacou diretamente a minha família e com certeza milhares e milhões de famílias no mundo. Por outro lado, eu também vivi isso de alguma forma nessa questão econômica. Trabalho em uma empresa que se chama SESI, Serviço Social da Indústria, estou vendo a indústria de uma forma geral se reestruturando, se reinventando porque ela está parada, parou a economia e não está conseguindo segurar. os seus funcionários, as pessoas estão perdendo emprego, não estão conseguindo se recolocar no mercado de trabalho. Então, eu acredito que é uma situação que o mundo está vivendo hoje muito complicada. Então, eu acredito que também os nossos políticos em esferas mais altas têm que se alinhar, têm que se conversar, têm que dialogar porque esse vírus veio para dividir a sociedade. e a gente precisa a humanidade provar hoje que ela precisa estar junta, que ela precisa estar unida, o poder público, o poder privado, as pessoas, para a gente poder buscar a solução. É uma coisa nova para todos nós, mas a gente precisa se unir agora, momento de união para buscar a solução. Desafio para todo mundo, né? A gente vai para um breve intervalo e na volta vamos conversar sobre os projetos de lei do vereador que estão em andamento. Até já!